Mas as informações que chegam dão conta de Miranda. Miranda, zagueiro de São Paulo, é de interesse do São Paulo. Inclusive, pode acontecer um triângulo de contratações entre três clubes de São Paulo e mais dois europeus. Atlético de Madrid e Inter de Milão. Por quê? O Arboleda é de interesse ao Atlético de Madrid e também o São Paulo poderia negociá-lo. O Atlético de Madrid já fechou a venda do Godin para a Inter de Milão. E a Inter de Milão poderia também, já que é do interesse de São Paulo, ceder o Miranda para o São Paulo de volta. Então, esse triângulo. Arboleda para o Atlético de Madrid, Godin para a Inter, esse já está concretizado. E depois o Miranda para o São Paulo, o tricolor se mexendo ainda no mercado de contratações. Outro que interessa é o Roger Guedes. Mas ainda os entraves são grandes, né? Se não liberou por empréstimo, é difícil que libere por empréstimo para o restante da temporada. Então, o São Paulo teria que gastar mais dinheiro. Já gastou uma boa quantia de dinheiro aí nessas transações de começo de ano. Fica complicado. Sobre essa questão do Miranda, ainda tem outros entraves, né? Existe o interesse, mas não é fácil. Porque o Miranda tem alguns problemas pessoais para se resolver lá em Milão, lá na Itália, né? Então, isso pode travar essa negociação. Outros dois jogadores não fazem mais planos para o São Paulo. Bruno Pérez não é dos planos do Cuca para o São Paulo. E o Birubiru, que mal estreou, jogou pouquíssimo. No agosto, cerca de 10 minutos se lesionou, depois saiu de novo. Dois jogadores que não estão mais nos planos do São Paulo. Birubiru pode até ter o contrato rescindido. Chegou sem custos, mas também não deve gerar lucros para o São Paulo.